Olá, muito bom dia, amigos! Sextou! O AgroLink News já está no ar hoje, manhã de sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para a produção da safra de milho aqui no Brasil. Além disso, o programa vai tratar sobre o aumento nas exportações da carne de frango, vamos acompanhar a previsão do tempo, vamos atualizar as principais notícias do portal AgroLink, trazer os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Destaco que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Em agrolink.com.br você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Dentre as principais manchetes estão que as exportações da carne suína tiveram uma receita recorde no último mês de junho. Este foi o segundo melhor desempenho mensal da história para o setor. E o Banco do Rio Grande do Sul anunciou o maior plano safra da sua história. O Banrisul, Banco Gaúcho, anunciou uma oferta de crédito 27% maior do que na safra passada. Falando sobre o tempo, especialistas afirmam que as geadas vão afetar diretamente a safra e também a pecuária. Mesmo com o fim da frente fria, as consequências das geadas na agricultura e na pecuária ainda serão sentidas nos próximos meses. O Agrolink destaca ainda que os preços agropecuários subiram mais de 3% no último mês de junho. No período analisado, 10 dos 16 produtos tiveram elevação nos preços. Além disso, a inovação e a sustentabilidade permeiam o novo agro. A 18ª edição do Agrimark Brasil abordou todos os aspectos que envolvem o setor e projetou as próximas movimentações do agronegócio e seus desafios. Todas essas notícias, você já sabe, estão lá em agrolink.com.br. Visite o nosso portal, saiba tudo o que está acontecendo no setor e, é claro, fique muito bem informado. E já que nós estamos falando sobre inovação e tecnologia, vamos repercutir ainda o que foi debatido no Agrimark Brasil nesta edição de 2021. Nesta semana, durante um dos painéis, o diretor da Singenta, Ronaldo de Orge, ele frisou que com a digitalização agrícola, o produtor rural ficará menos suscetível às alterações do clima e também às condições do plantio. A agricultura digital permite uma agricultura de precisão. Permite que a gente saia da força bruta para a precisão. Aplicar o que precisa, quando precisa e onde precisa. Então, o que a gente vê é uma transformação grande no uso dos nossos defensivos também. Isso é a razão forte para que a gente olhe para isso e ajude os produtores a evoluírem nesse uso também. Um outro lado importante da agricultura digital é a parte de planejamento e gestão financeira. Os produtores têm se profissionalizado muito mais, têm conseguido ter muito mais o negócio na mão dele, conseguindo saber que rentabilidade tem tido. Este, então, o diretor da Singenta, Ronaldo de Orge, e para falar em surpresas no plantio, a Conab, atenção, divulgou agora, nesta quinta-feira, um novo boletim sobre a produção de grãos. E o levantamento da companhia apontou que a produção de milho na segunda safra será menor do que o esperado. Quem nos conta os detalhes é a repórter Sônia Valente. Com o plantio de milho segunda safra sendo realizado de maneira tardia, fora da janela ideal, o grão ficou mais vulnerável às condições climáticas registradas no período. O clima diverso em algumas regiões produtoras influenciou de maneira negativa na produtividade estimada do cereal, e a colheita de segunda safra do grão deve chegar próxima a 67 milhões de toneladas. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O volume estimado para o cereal representa uma queda de 10,8% se comparada com o período anterior. Com isso, a estimativa para a colheita total da safra de grãos 2020-2021 está agora em torno de 260 milhões e 800 mil toneladas. De acordo com o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro, Mais uma vez, a condição climática adversa fez com que o volume total a ser colhido fosse revisto para baixo, quando comparado com o último levantamento divulgado em junho. No entanto, a produção ainda deve ser maior em 1,5% em relação à safra anterior. Essa questão climática severa afetou demais a produção. Agora, com relação aos dados finais da produção da colheita, vai depender da nossa colheita da segunda safra e a de colheita de inverno, que já está em campo. Mas, mesmo assim, nós mantivemos um aumento em comparação à safra 2019-2020 de 1,5%, ou seja, 3,8 milhões de toneladas a mais. Com a atualização publicada nesta quinta, a produtividade do milho segundo a safra pode chegar a 4.502 quilos colhidos por hectare na atual safra. Já a área plantada do cereal, no período, registra aumento e aproximadamente 8,1%, chegando a 14,88 milhões de hectares. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, destaca que, mesmo com as reduções previstas na colheita de milho, principalmente nesta segunda safra, a produção será suficiente para atender o mercado interno. Tivemos aí uma crise climática, sobretudo incidindo sobre o milho, e isso está criando um ajuste no abastecimento, sem que o cenário nos mostre falta de produto. O que nós estamos olhando, estamos vendo, é um ajuste que será feito na exportação. O mercado interno, com as suas necessidades, em torno de 70 milhões, está atendido e veremos apenas um ajuste sobre forma de preço do que já vem ocorrendo nesse produto. Outro importante produto na agricultura brasileira, a soja apresenta crescimento na produção, avaliado em 11 milhões de toneladas para o atual período. Com a colheita já encerrada, a oleaginosa atende um novo recorde e supera 135 milhões de toneladas, o que mantém o país como principal produtor mundial do grão e garante a expectativa de elevados níveis de exportação para o produto, como explica o superintendente de inteligência e gestão da oferta da Conab, Alain Silveira. No caso da soja, a gente já exportou agora em 2021 aproximadamente 57 milhões de toneladas, um pouco abaixo do que foi exportado até o mesmo período do ano passado, de janeiro a junho, que foi algo em torno de 58 milhões de toneladas, mas a perspectiva é que a gente bata o recorde de exportações de soja esse ano com algo em torno de 86,6 milhões de toneladas. É o recorde da série histórica. Antes disso, só em 2018, a gente teve uma exportação acima de 83 milhões de toneladas, quando foi o último recorde, e isso em função da grande produção que a gente espera para esse ano de quase 136 milhões de toneladas para a soja. Outras informações sobre o desenvolvimento dos principais grãos cultivados no país podem ser encontrados no décimo levantamento da safra brasileira divulgado no site da companhia, em www.conab.gov.br. Reportagem, Sônia Valente. Obrigado pelas informações. Portanto, atenção com relação a esta redução na produção da segunda safra de milho aqui no Brasil e um dos setores mais dependentes do grão para rações. O setor avícola está comemorando os bons resultados no mês passado. É que as exportações da carne de frango subiram 16,2% no mês de junho, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram embarcadas mais de 397 mil toneladas do produto no sexto mês do ano, isso de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal. Esse volume de vendas para o mercado externo resultou em uma receita de mais de US$ 650 milhões, o que representa uma alta de 45,7% na comparação com junho de 2020. O presidente da BPA, Ricardo Santin, afirmou que o bom desempenho está amenizando os prejuízos dos meses anteriores. Essas receitas, especialmente a de junho, queram amenizar a situação de impacto bastante severo do aumento de custos dos seus principais custos de produção, o milho e o farelo de soja. As exportações ajudam a manter o equilíbrio e o setor tem crescido nas suas exportações, mas não deixado faltar comida na mesa dos brasileiros. E em junho as exportações foram boas e tiveram um desempenho bastante significativo, especialmente as exportações realizadas para o México, para o Emirado dos Árabes Unidos, para o Japão, para a África do Sul e para a Europa. A China foi o maior importador das carnes de aves nesse mês, embora tenha ficado 0,3% menor do que o mesmo período do ano passado, continua comprando mais de 56 mil toneladas em junho, trazendo receita e, acima de tudo, mantendo a tendência que aconteceu desde o começo do ano e que é dado mais ou menos a tendência que deve se perfeiturizar até o final do ano de 2021. Este é o presidente da BPA, Ricardo Santin, e no total do semestre as exportações da carne de frango já superaram a casa de 2 milhões de toneladas. Boa notícia, portanto, vindo do setor de proteína animal. Agora, vamos saber como ficam as condições do tempo para esta sexta-feira. Vamos também projetar o final de semana. Do Agrotempo, no portal AgroLink, a previsão agora chega com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nós estamos sob o regime de um bloqueio atmosférico, que nada mais é do que uma região de alta pressão que fica estacionada em uma mesma posição durante um período prolongado. E essa alta pressão acaba impedindo a formação de nuvens carregadas e também dificulta o avanço de frentes frias para a parcela mais central do país. E nós vamos seguir com esta condição ao longo das próximas semanas, especialmente no norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Triângulo e Sul Mineiro, inclusive a parte de São Paulo e também ao sul do Tocantins. E segue essa condição de tempo seco, temperaturas elevadas no período da tarde, umidade relativa do ar muito baixa. É uma característica do mês de julho, voltando com as chuvas no final de agosto e entrada de setembro. Falando mais especificamente deste final de semana, hoje a condição do tempo não muda em relação à quinta, as chuvas continuam concentradas no extremo norte do país e também litoral nordestino, especialmente ao norte do Maranhão e entre o recôncavo baiano até o estado de Alagoas. Essas chuvas podem até ficar mais distribuídas no estado do Acre, mas não no estado de Rondônia. Na tarde de sábado, temos a aproximação de uma frente fria ao sul do Rio Grande do Sul, mas ela não avança. O dia pode ficar até mais encoberto no estado sem grandes perspectivas de chuvas. Porém, atrás dessa frente fria tem uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas ao sul do Rio Grande do Sul, principalmente na madrugada de domingo. Mas tranquilizando os nossos ouvintes, esse frio não será rigoroso e vai ficar restrito ao sul gaúcho. No domingo, novamente, tem condições para chuvas pontuais ao sul do Rio Grande do Sul. Uma área de instabilidade vai se desenvolver ao norte da Argentina. A instabilidade é fraca, mas pode provocar algumas chuvas pontuais na região de Uruguaiana. Sobre as temperaturas, de maneira geral, seguimos com esse padrão de manhãs amenas no sul e sudeste, mas com temperaturas elevadas na região central do país, inclusive no sudeste. A perspectiva para a semana aponta para a chegada de uma nova frente fria ao sul lá pela quinta-feira e, na sexta, ela poderá avançar até o sul do Mato Grosso do Sul. Seguimos acompanhando o Lucas, lembrando que, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pelas informações. Um bom final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues. A gente fala agora sobre a produção de azeite de oliva. Vamos mudar a pauta aqui no programa. Vamos conversar com o diretor da Sovena na América Latina e porta-voz da empresa Vasco Campos, destacando que a Sovena é a responsável pela marca Andorinha, um dos principais azeites disponibilizados hoje no mercado. Antes de mais nada, para iniciarmos esse nosso bate-papo, eu lhe pergunto como funciona, Vasco, este processo de produção dos azeites da marca Andorinha. Nós temos plantado o nosso próprio olival no Alentejo, no sul de Portugal, de qual fazem parte milhões de oliveiras, as quais cultivamos e cuidamos sempre de uma forma muito sustentável. Nesse olival há uma variedade de azeitonas muito diferente, diferentes características, diferentes aromas, diferentes sabores. E o que isso permite é produzir diferentes azeites, sempre únicos, e sempre tendo em conta o cuidado para ter uma excelente qualidade. Azeitonas são apanhadas de forma mecanizada, isso ajuda a manter a qualidade e a sua frescura. Mal saem de oliveira, são recolhidas, sem tocar no chão, rapidamente transportadas para o lagar, onde são limpas, pesadas e armazenadas, e portanto, sendo que esse armazenamento e esse cuidado é feito por variedade e por diferenças de grau de maturação. E portanto, tudo isto num processo muito limpo, muito sustentável e sempre tendo em vista manter a máxima qualidade. Depois deste primeiro processo, as azeitonas são trituradas, chamamos de uns moinhos, formam uma pasta, essa pasta vai para uma terumabatedeira e na extração, essa pasta viaja, essa pasta de azeitona, portanto, viaja num processo de centrifugação, onde se vai separar a fase sólida da fase líquida e temos desta forma o azeite separado da água e do bagaço. Um dos grandes diferenciais do nosso azeite especial, o andorim, a primeira colheita, é que é feito com as primeiras azeitonas e essas primeiras azeitonas são colhidas muito cuidadosamente, como eu referi acima, no olival, no início da safra, o que faz desse azeite um azeite muito fresco, até surpreendentemente fresco, muito aromático, com muito aroma de ervas frescas, vai ser o mais verde e jovem do ano e com uma acidez máxima de 0,25. É sempre um marco, todos os anos, é um marco especial, por ser o primeiro e por ser desafiador para os nossos sentidos, ano após ano. É sempre diferente e é um item para o lado especial e que se renova a cada safra. Sim, diretor, e quais os cuidados que devem ser tomados durante esta produção na empresa Sovena? Os cuidados para todos os azeites da marca Andorinha e de outras marcas da Sovena são baseados numa larga histórica experiência de cultivo, produção e que requer dedicação e um critério de controle rigoroso em cada etapa do processo e por parte de toda a gente envolvida. Todos os azeites são submetidos a rigorosos testes em que analisamos várias características fisico-químicas entre as quais o grau de acidez e além disso há um painel de provadores super qualificados que avalia e classifica o perfil sensorial de todos os produtos. Isto permite manter um nível de qualidade em todo o portfólio e que após avaliado cada item do portfólio é liberado para engarrafamento e venda ao consumidor. Esta entrevista com o diretor da Sovena na América Latina e porta-voz da empresa Vasco Campos reta final aqui do AgroLink News de hoje a gente fecha a semana sexta-feira o milho sendo cotado a R$ 101 a saca de 60 quilos maior cotação isso em Campinas no estado de São Paulo em Erechim no Rio Grande do Sul R$ 96 é o indicador do milho já em Uberaba Minas Gerais R$ 90 é o indicador em Rondonópolis o milho fecha a semana sendo negociado a R$ 80 com essas atualizações trazendo aqui os números os indicadores do milho o AgroLink News fica por aqui nós desejamos a todos uma ótima sexta-feira um bom final de semana e até segunda-feira tchau